Como fazer hambúrguer mexicano com guacamole e Doritos? Olha só! Vamos começar com guacamole. Pegue um abacate bem maduro e tire toda a sua polpa. Coloque um bom abacate e amasse bem com um garfo. Acrescente o tomate, a cebola roxa, o cheiro verde, o azeite, suco de limão e sal a gosto. Misture bem. Para o hambúrguer ficar sensacional, pegue um queijo redondinho, usei o camembert, passe nos ovos e abra aquele Doritos. Quebre ele com as mãos e passe no queijo. Frite óleo quente e bora para a montagem. Corte o pão, passe o guacamole, coloque a carne, mais guacamole, o nosso queijo empanado com Doritos e pronto! Corte o pão.